Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia e a gente vai conversar sobre leitura saudável, que é um projeto que ficou um pouco abandonado, mas hoje eu vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu e como tá sendo essa volta pra ele. Então, como vocês puderam acompanhar, no final do ano passado, no começo desse ano, eu tava super focada na minha alimentação, em fazer exercício, ser uma pessoa mais saudável mesmo, e tava tudo indo muito bem, até que em março, mais ou menos, eu fiquei bem doente, quem me acompanha pelo Snapchat viu, eu tava toda hora no hospital, eu tomei antibiótico por 20 dias, e foi muito pesado, eu fiquei com uma sinusite bacteriana e aquilo me, assim, acabou, acabou total com todo o gás que eu tava, eu tava correndo, eu tava vindo na academia, eu tava me alimentando e tal, e eu fiquei muito chateada com o que ficou acontecendo e acabei tendo aquela recaída. Até voltei a fazer exercício e tudo mais, só que minha alimentação, eu não consegui mais me focar naquilo. Na época que eu tava fazendo academia, eu tava fazendo academia, eu tava indo bem, só que eu tava dormindo super pouco, porque eu queria fazer tudo, e aí eu não conseguia dormir, porque eu fazia tudo, eu dormia, né, e aí eu fui no médico, levei uma super bronca, ele falou que eu tinha que dormir essas 8 horas, porque senão realmente, pelo menos 8 horas, porque senão realmente eu não tinha o que fazer, né, com ele. E aí foram 3 meses que eu saí total do foco, tava desanimada, eu levei muito isso pra minha vida, eu já falei aqui num vídeo sobre, e se você não viu, eu vou deixar ele aqui, que é sobre o poder do bom humor, eu acredito muito nisso, e durante esses meses aí, de março até o finalzinho de junho, assim, eu tava nessa pegada de voltar pro mau humor, eu sou uma pessoa muito suscetível a isso, eu falei pra vocês no vídeo, e realmente, eu acho que quando você começa a ficar mau humorado com uma coisa, você fica com tudo, eu comecei a ficar com raiva, porque toda hora eu ficava doente, e as pessoas que me conhecem sabem que só um problema pra mim sempre foi, porque eu sou meio estressada e tal, e toda hora eu tava doente, eu falava, puta merda, como assim toda hora eu tô doente, sabe, que ódio. E aí, enfim, eu entrei numa bad vibe total, assim, de que tudo tava dando errado, tava tudo ruim, e comecei a ver tudo de novo, como um copo sempre meio vazio, e aí realmente minha vida se tornou uma coisa bem insuportável, tava toda hora de mau humor, tava enchendo o saco com todo mundo, e aí eu peguei o final de semana, foi muito engraçado, porque eu falei isso pros meus amigos, eles meio que falaram, nossa. E eu peguei esse final de semana pra falar, cara, eu vou tirar esse final de semana pra chorar, tudo que eu tiver pra chorar em relação a qualquer coisa na minha vida, pra ter pena de mim, fazer o que, tipo, tirar um final de semana pra ficar na fossa total, comer o que eu quiser, e foda-se. E depois disso, acabou, eu vou traçar um plano pra minha vida, até vocês viram que nos últimos meses o canal ficou um pouco abandonado também, porque não tem como, acaba refletindo nisso também, porque vocês são parte da minha vida, então quando alguma coisa tá errada, é difícil também sentar aqui e conversar com vocês, sabe? Fica totalmente transparente. Então, eu peguei esse final de semana, eu fiquei na mais bad vibe total, e falei, olha, mas é assim, vai ser um final de semana e chega. E eu fiz isso de fato, eu peguei o final de semana, comi muito brigadeiro, fiquei informada em casa, vendo sério, chorando, enfim. Mas eu trouxe um plano na minha cabeça, que era preparar com isso. E aí eu voltei a fazer aquele exercício de todo dia, agradecer pelas pequenas coisas que eu tinha na minha vida, e aos poucos eu fui voltando a ter realmente essa coisa mais animada, voltar mesmo pro bom humor que eu tinha nos últimos meses, e que eu tinha perdido, graças a esse negócio de ficar toda hora doente, que tinha me deixado meio chateada. Coisas que eu coloquei em, assim, em cheque pra mim, dessa questão da saúde, eu fiz um check-up total, uma bateria de exames, e aí, nisso, os meus médicos viram que não tem nada de errado, nada, nada, absolutamente nada. Tudo tá 100%, tá ótimo. E aí foi o que minha médica falou. Eu já tinha voltado pro Pilates, eu tô fazendo Pilates duas vezes por semana, quem me acompanha pelo Instagram viu, que eu já postei várias vezes. Eu desisti de fazer academia, musculação mesmo, porque sempre foi uma coisa que eu odiei, que eu acordava de mamãe pra fazer. Por mais que eu tivesse focado, eu tava focada, mas eu tava adiando cada minuto daquilo, cada segundo do que eu fazia, eu ia pra academia, tipo, não querendo ir, sabe? E pro Pilates eu não me sinto assim. Eu vou pro Pilates porque eu gosto de pro Pilates, eu adoro, eu me divirto, é super engraçado. Vou gravar um vlog pra vocês um dia. E eu gostava de ir, então isso era de boa. Aí eu conversei com os meus médicos, e eles falaram que, realmente, a questão da imunidade não é nenhum problema nos meus exames, nada. Então, pra eu focar, realmente, na minha alimentação, me ter uma alimentação saudável, e dormir as benditas das oito horas. Se eu tiver que deixar de fazer alguma coisa pra dormir oito horas, eu preciso fazer isso. Então, eu tô focando nisso na minha vida. E pra me ajudar nessa questão da reeducação alimentar, pra eu colocar, porque, assim, a questão é que eu tava com uma alimentação ok, só que da primeira vez que eu fiz todo esse projeto, leitora saudável e tal, eu tava focada numa saúde melhor, mas minha nutricionista ainda tava com aquele negócio de... da coisa de emagrecer. E isso não tem que ser um ponto focal pra mim. Eu tenho, claro, o objetivo de todo mundo quer, né, melhorar esteticamente. Mas a questão é, realmente, a minha imunidade. Porque eu consumo muito açúcar, e isso também dá uma ferrada ali, né. E eu não tava comendo a quantidade suficiente que eu deveria dos nutrientes que eu preciso comer, enfim, e é isso. Então, eu fui numa nutricionista, e foi muito legal, eu fiz um exame que eu nunca tinha feito, que é o de calometria. Ele é super incômodo, você coloca um negócio pra fechar o seu nariz, e fica respirando por um cubo. E ele mede quanto de caloria você gasta quando você tá em repouso, e estima mais ou menos o que você deve gastar quando você tá de... quando você tá fazendo um exercício, enfim. E ele fala também sobre a velocidade do seu metabolismo. Foi bem legal isso, eu descobri que meu metabolismo é rápido no momento, né, eu já tive várias coisas de metabolismo, mas que as coisas que eu tô fazendo ultimamente fizeram com que ele ficasse acelerado. Então, ele tá quase no topo, assim, do nível mais rápido que tem numa tabelinha lá que eles te entregam. E eu fiquei tipo, nossa... E aí, ela me deu uma dieta baseada, então, no tipo de metabolismo que eu tenho, e essa dieta é super tranquila de seguir, não tem nada mirabolante, sabe, sem lactose, não sei o que, não tem nada de mirabolante, sério, é uma coisa super simples, eu não tô gastando muito dinheiro, e tá sendo super tranquilo pra mim. Eu não sinto fome, nada, e o foco é realmente essa questão da minha imunidade. Então, eu vou fazer um acompanhamento mensal com ela agora. E, às poucos, eu tô voltando a praticar os esportes que eu gostava. Por exemplo, eu parei de correr porque eu tive a sinusite bacteriana muito pesada. Então, eu não conseguia correr mais, como eu fiz as provas que vocês viram no começo do ano, que o meu nariz sangrava, doía muito. Então, agora, às poucos, eu tô voltando a correr, que é uma coisa que eu gosto bastante, além do pilates. E, aos poucos, eu tô tentando ali me apaixonar pelo Muay Thai. É bem divertido. Tipo, existe muito de você, mas é legal porque você meio que tem um propósito. Eu nunca gostei de musculação, eu acho super chato, eu não gosto assim, sabe? O clima de academia não é uma coisa que é legal pra mim. Então, eu queria que vocês entendessem o que tinha acontecido com o projeto. Ele não morreu, ele vai continuar, agora eu vou gravar mais vídeos sobre isso. A pesquisa que vocês responderam pra mim. Eu tô criando um vídeo com as respostas, eu fiquei bem surpresa com as respostas que vocês me deram, felizes. Algumas me deixaram um pouco triste, porque eu percebi que várias pessoas têm problema com essa questão da alimentação. Mas, ao mesmo tempo, foi legal porque vocês estão interessados nesse conteúdo, e eu fico feliz em poder dividir isso com vocês. Porque, além da ser leitora, tudo mais, apesar da gente cuidar da mente lendo, alimentando a nossa mente, é muito importante que a gente tenha um equilíbrio no corpo pra que a nossa mente esteja também ali super acelerada, pra você poder ler, poder adquirir todos os conhecimentos que a gente tanto gosta, né? Então é isso, eu queria atualizar mais vocês. Eu ainda não botei na minha nutricionista, tô nesse período do teste da primeira dieta, mas eu vou fazer um vídeo contando melhor, exatamente sobre isso, assim que eu voltar lá. E aí eu conto melhor pra vocês como é a minha dieta, como tá sendo o meu dia a dia, de exercício, de dormir bem, de comer e tal, e como a minha imunidade tá com tudo isso. Eu espero nos próximos meses não ter que tomar nenhum antibiótico, nada, e poder trazer novidades legais pra vocês, incentivar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei, porque é realmente muito chato ficar doente toda hora, é um negócio que acaba desanimando a gente. Mas não deixe de se tornar um ciclo na sua vida, lembre-se, a gente tem que ser grato por tudo que acontece na nossa vida, porque muitas vezes a gente reclama de várias outras coisas, mas a gente também tem muito motivo pra ser grato. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Se você tiver qualquer sugestão, mensagem de apoio, o que você quiser, eu vou adorar ler o seu comentário, respondo todos e realmente leio. Eu gosto muito de ouvir vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.